Olá minha amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Sou Marcia Rocha do Ateliê Costura Criativa. Vamos fazer uma necessaire com fundo dobrado? Essa aqui ó, uma necessaire simples, só que o fundo dela aqui é dobrado. A caixinha de leite vai ficar para fora. Olha como é que vai ficar a caixinha. Vai ficar com essa dobra aqui assim ó. No vídeo eu vou mostrar que eu vou fazer de outra cor aqui embaixo para você ver bem. E aí, gostou? Ah, vou convidar você para participar do meu grupo que eu tenho lá no Facebook. Vai ficar aqui na descrição desse vídeo o link do meu grupo. Vamos para a aula? Vamos para o material. Aqui a gente vai precisar duas vezes 22 por 15 no tecido principal, no forro, no nalho dublado que eu estou usando aqui ou acoplado que é igual e no TNT. Aqui eu já fiz esse coraçãozinho aqui, que é a frente da minha necessaire. Ó, vai ser a frente da minha necessaire. Na parte de trás eu já coloquei o nalho dublado junto com o TNT e fiz um quilte reto. Olha aqui os dois forro. E eu vou precisar também duas vezes na medida 22 por 8. Duas vezes no tecido principal e no forro. Aqui eu vou, o tecido principal eu coloquei nalho dublado, TNT e fiz uma costura reta. Esse aqui vai ser o fundo da nossa necessaire. Vou precisar de um zíper, aqui eu estou usando um zíper a metro, de uns 25 centímetros. E um cursor. E eu peguei um pedacinho de zíper, ó, que tinha uma sobrinha aqui, que eu vou fazer a alça da necessaire. Olha aqui, ó. Aqui eu peguei a parte da frente da minha necessaire, dobrei aqui ao meio, ó. Marquei um pique aqui pra achar o meio e achar o meio aqui do fundinho. Vou pegar meu zíper, a metade do meu zíper. Eu dobrei aqui e marquei com um lápis, ó, no meio do zíper. O zíper com os dentinhos do zíper para baixo com frente do tecido. Vou colocar aqui e vou colocar um grampinho. Bem na beirinha eu vou fazer uma costurinha de segurança. E depois eu vou vir com o forro. Eu vou usar um pontinho em três zeros. Ó, já fiz uma costurinha de segurança. Já marquei aqui também, ó. Já fiz um pique aqui, ó. Já marquei o meio. Vou pegar o direito do meu forro. Vou colocar direito com o tecido principal aqui. Vou alinhar bem aqui a lateral. E vou colocar os grampinhos. Ó, vai ficar assim. Vou fazer uma costurinha bem aqui do lado dos dentinhos, ó. Bem aqui, assim, uma costurinha com retrocesso no início e no final. Eu uso o mesmo pezinho da máquina. Eu não troco pro pezinho de zíper. Mas, se você tá acostumado a trocar, eu coloco a minha agulha bem pro lado esquerdo. E deixei no ponto três zeros. Olha, já fiz a primeira costura aqui com o forro, ó. Agora, eu vou colocar o forro todo pro outro lado. Vou virar aqui, ó. Vou... É aqui, ó. Puxei o forro bem aqui, ó. Coloquei os grampinhos aqui. E agora, eu vou fazer um pressponto aqui em cima. Olha, já fiz o pressponto. E agora, eu vou fazer o outro lado da necessaire. Agora, é a hora de colocar o cursor. Vou colocar uma vez e vou levar até o final. Vou tirar e vou colocar a segunda vez. Vou deixar aqui aberto no meio pra desvirar a necessaire. Ó, vou deixar aberto aqui. Com aquela parte que eu fiz do fundo da bolsa, ó. Vou colocar direito, achei o meio. Vou colocar direito com direito. Vou colocar uns grampinhos. E vou na máquina passar uma costura com retrocesso no início e no final. Tá? Uma coisa, um detalhe aqui, ó. Só na parte, essa parte do fundo aqui, ó. Vamos costurar só na parte do tecido principal. O forro, vou deixar separado. Ó, já costurei com retrocesso no início e no final. Vou pegar essa outra parte, vou lá na outra, no outro lado da necessaire. Vou colocar aqui, ó. E vou colocar os grampinhos e vou passar uma costura com retrocesso no início e no final. Ó, já fiz, ó. Uma costura com retrocesso aqui. Ficou assim. Agora, no forro, eu vou vir com aquela tira que a gente cortou também do forro. Vou colocar aqui, eu vou alinhar bem, ó. E vou costurar um pezinho de máquina aqui. Vou colocar os alfinetes ou os grampinhos que você achar melhor. Agora, eu vou na máquina e vou passar uma costurinha com retrocesso. Ó, já costurei aqui com retrocesso. Agora, eu vou pegar essa parte aqui que eu costurei. Vou levar lá no outro lado do forro. E vou costurar também aqui, ó. Com retrocesso no início e no final. Costurei o fundo no forro aqui, ó. Tá costurado. Aqui, ó. A frente também tá. Eu já era pra ter colocado, antes de fechar o fundo, colocado essa alcinha aqui. Então, eu vou dar um jeitinho. Vou dobrar aqui, ó. Esse pedacinho de zíper que vai ser a minha alcinha. Do lado que fica fechado a necessaire, ó. Esse lado que vai ficar fechado. Então, aqui, ó. Uns dois centímetros pra baixo, eu vou colocar a minha alcinha. Isso aqui a gente faz antes, quando tá aberto, que é melhor. Aqui, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, ó. Olha, coloquei a alcinha aqui, ó. Tá um lado o forro, o outro lado tá a parte principal. O que que eu vou fazer, ó? Aqui nesse lado do forro, eu vou colocar essa parte do fundo aqui, ó. Vou colocar... Vou deixar lá para dentro. Vou fechar aqui, ó. E vou colocar grampinho em toda a volta. Aqui na parte do zíper, eu vou deixar o zíper pro lado do forro. Vou unir costura com costura aqui, ó. Aqui no forro, também, essa parte do fundo aqui, ó. Eu vou dobrar. Vai ficar assim dobradinho aqui, ó. Aqui no forro, eu gosto de colocar alfinete. Que é só tecidinho e tá melhor. Falta fazer uma costura com retrocesso daqui do forro até essa ponta aqui. No outro lado também, uma costura com retrocesso no início e no final. Depois, eu vou desmanchar aqui um pouquinho e vou desvirar aqui a minha NS0. Aqui no zíper, eu não vou costurar por cima. Eu vou costurar bem na beirinha aqui dos dentinhos. Vou dar o retrocesso. Costurar o máximo que eu consigo aqui. Vou tirar da máquina. Aí, eu volto a costurar em cima aqui do zíper com o retrocesso. Do zíper, não. Em cima do tecidinho aqui do zíper. Olha, já costurei as duas laterais, ó. Tá pronto. Agora, vou tirar todos os alfinetes e vou desvirar. Aqui no forro, ó. Eu vou pegar o meu descosturador. Vou abrir aqui uma entradinha. Pra poder desvirar pelo forro aqui. Olha, já abri aqui, ó. Pelo fundo. Vou desvirar. Olha, já desvirei aqui, ó. Desvirei a necessaire. Aqui no forro, onde eu abri, eu vou fechar com um pontinho invisível. Eu aqui, eu vou fazer um pontinho invisível. Ou você pode ir na máquina, com a linha branca, passar na máquina também. Olha só como ficou a nossa necessaire. Quero mostrar aqui nos dentinhos, ó. Ela não ficou com aquele caimento assim. Assim. Ficou bem retinho. Olha a nossa peça aqui, ó. Olha como é que ficou. Olha o coraçãozinho. Ficou bem saliente. Espero que você tenha gostado dessa aula. E aqui embaixo, tem um botão vermelho. Clica aí e se inscreva no meu canal, que toda quinta-feira sai um vídeo novo. Até a próxima semana e um forte abraço.